Olá seja bem-vindo nesse vídeo vamos fazer um tutorial da função de áudio do aplicativo do InShot vamos começar a edição adicionando um vídeo clique em vídeo novo e agora eu vou adicionar esse vídeo aqui ó vou confirmar no verde e aqui tá o vídeo eu vou explicar algumas funções de edição tem aqui no aplicativo na parte de áudio tá bom a primeira coisa que eu vou fazer nesse vídeo é uma narração então eu vou clicar aqui na opção música e vou vir aqui na gravação e ela vai fazer a contagem eu vou gravar você pode estar em um momento frio de reflexão pensando naquele cara que te abandonou ou inventando esse texto para um tutorial beleza gravei um áudio assim uma narraçãozinha qualquer aqui eu tenho excluir confirmar e voltar lá para o início tá então então eu vou confirmar beleza e aqui eu vou ouvir legal né agora eu vou adicionar um efeito aqui do lado tem opções efeitos e eu quero aqui tem efeitos legais tá que você pode usar em seus projetos e isso é muito bom no shot e são os efeitos mais populares e transição efeitos de bip como vou mostrar aqui ó popular aí eu tenho o bip ó pensa aqui ó ó e de clique e flash ó ó então transições né ó teclado beijo então você vai encontrar vários efeitos aqui eu vou usar o do bip final clicar em usar vou arrastar segurando sobre ele até o final do projeto porque eu quero colocar o bip aqui no final do vídeo atenção, não deixar o efeito do bip depois do vídeo senão ele não sai vou confirmar e vou ouvir como é que ele ficou aqui você pode estar em um momento frio de reflexão pensando naquele cara que te abandonou ou apendendo esse texto para um tutorial pip, legal né eu vou adicionar no projeto uma música clicando sobre esse ícone canções escolhendo uma música aqui você pode escolher a música do projeto do próprio aplicativo as suas músicas que você tem instaladas no seu celular e os efeitos que já foi mostrado eu vou adicionar aqui uma música do próprio aplicativo vou selecionar aqui e aí galerinha, tá gostando do tutorial? deixa seu like, joinha, tá? se inscreva no canal, marque o sininho para continuar recebendo conteúdos como esse vou usar esse tem que tomar cuidado com direitos autorais, tá? eu vou segurar o dedo sobre a música eu vou arrastar para encaixar no projeto encaixou e agora vem uma ferramenta que eu vou mostrar aqui tá bem aqui a linha eu quero cortar o áudio então eu vou vir clicar sobre o áudio eu vou dividir ele dividindo eu vou ter duas partes eu vou excluir essa segunda parte aqui clicando sobre ela vai aparecer excluir e você exclui agora eu quero abaixar o volume desse áudio da música vou clicar de novo sobre a música vou vir em volume observa que ela toca aqui o pedaço que ela tá, né? aqui eu abaixo o volume aqui eu coloco o efeito fade in e fade out e aqui eu confirmo pronto já editei a parte da minha música agora eu vou fazer a mesma coisa com a minha narração vou clicar sobre a narração aqui vai aparecer algumas opções de edição tá? eu vou clicar aqui em editar e vou aumentar um pouquinho mais o áudio fazer um efeito out e fade in fade in e fade out ok? confirmei pronto editei a música e editei o áudio né? agora eu posso simplesmente vir aqui e confirmar o projeto beleza vamos ouvir como é que ele ficou? legal, né? é assim que você vai editar o áudio em um shot dependendo do seu projeto colocando fundo colocando música tá? depois que o meu projeto está salvo usei as funções de áudio que tem disponível eu vou clicar em salvar o projeto e vou clicar aqui aqui tem resolução taxa de fotogramas eu vou criar aqui o meu vídeo com esse áudio espero que esse áudio não tenha direitos autorais você deve observar sempre isso na música que você estiver usando se tem ou não direitos autorais eu vou clicar aqui pra ver o vídeo você pode estar em um momento frio de reflexão pensando naquele cara que te abandonou ou inventando esse texto para um tutorial legal, né? bom, esse daí é bem simples espero que tenha gostado qualquer dúvida deixe nos comentários se você quer mais vídeos de in-shot ah, eu queria saber como é que faz isso no in-shot aquilo deixa nos comentários aí que você está fazendo vídeo sobre isso, tá? valeu e até a próxima